o seu jogo, tá? Quero jogar de mago, mano, vai jogar de mago, eu mesmo, eu mudei, eu deixei de jogar de mago e tô jogando de tanque, e não porque eu quero mais desafio, é porque eu acho mais fácil. Eu saí do mago porque eu não tava conseguindo superar algumas dificuldades, eu fui pro tanque porque eu falei, mano, talvez aqui eu consiga superar essas dificuldades, eu uso o summon do mapa, eu uso os assistentes, eu leio a lore, eu pego pista, tá suave. Outra coisa que eu não vou falar pra você também é que só jogo difícil presta. Ah, não, porque tudo é ruim e você tem que jogar jogo difícil. Não, se você não gosta de jogar jogo difícil, mano, é seu direito, tá? Você não gosta de se frustrar num boss, de ter que repetir, porque no final das contas a mecânica da From é simples, você decora o moveset do boss, mas é um processo longo e às vezes frustrante, às vezes cansativo. Então, também não vou falar pra vocês que tem que ser assim, que videogame é assim, esse é o jeito certo. Também não é assim, esse é o ponto. Mas estão dizendo que a DLC do Elder Ring é ruim porque é muito difícil. E aí você fala, ué, mas calma aí, o que tá acontecendo, né? Só que aí a pessoa, por exemplo, ignora a bênção da Umbra Árvore, né? As bênçãos do Reino das Sombras. A galera tá ignorando elementos que estão no jogo que são feitos pra você superar a dificuldade do jogo. É sério, tá? As reviews da Steam estão em mistas, misturadas ali. Então, tanto negativas quanto positivas. Tem reclamações que são válidas, mas eu vi gente que mudou a reclamação. Vocês acreditam? Sim. Porque aí a pessoa colocou, ah, a DLC está desbalanceada. E aí eles mudaram pra ela estar mal otimizada. De fato, tá mal otimizado, tá? Eu falei isso no meu review. Eu pensei que ia melhorar, mas não melhorou. Então, tem alguns momentos que dropa frame. Tem alguns momentos, cara, às vezes no meio de boss fight, tá? Tipo, a cena dá uma congelada e volta, tipo, uns dois segundos depois. Aí dá uma acelerada. Nisso você morre. Então, existe um problema de desempenho ali. Essa reclamação é super válida. Como eu falei, se você não gosta de jogo difícil, mano, é isso. Mas eu não consigo entender agora. Porque aí as reclamações estão sendo assim. Ah, a DLC é muito difícil. O cara montou uma build quebrada, né? Porque a gente ficou dois anos quebrando a Elder Wing, né? Estão vendo as melhores armas, vendo os melhores equipamentos e tal. E a gente montou uma build muito forte. Quando você chega no Reino das Sombras, você tá abaixo. Você tá... A DLC, ela é desnivelada propositalmente. Por quê? Porque não faz mais sentido você cobrar build do jogador, né? Então, o jogador fica montando build, procurando... Pegando a melhor arma do jogo e vindo. Ou eles nerfavam as armas, ou eles tinham uma baita ideia, que é a de desbalancear o jogo. Então, você desbalanceou o jogo, você deixa o inimigo muito forte e o seu personagem muito fraco, independente da build. E eles falaram isso antes da build sair, né? Isso que é o mais interessante. E aí, eles colocaram esse sistema da Benção do Reino das Sombras, onde você explora. E aí, claramente... Porque não tá escondido. É embaixo de uma bandeira brilhante gigante. Tem lá o pedaço da umbrárvore. E tem lá, nos templos, a cinza espiritual reverenciada. Ambas as mecânicas... Mano, quando você vê o bagulho, aparece um tutorial na sua cara de como aquilo funciona. Esse aqui deixa você mais forte, o inimigo mais fraco. Que, no caso, é o jeito de nivelar o jogo. Sim, porque se você pegar... Se você pegar todas, né? E ruxar a campanha e matando todos os bosses com a melhor build que você já tinha no outro jogo. Mano, você zera o jogo... Você zera a delícia, você mata todos os inimigos da campanha em 4, 5 horas, tá? Essa é a grande verdade. Mas eles fizeram um deciso... Cara, que eu achei genial, porque não importa a build. Se o seu personagem era nível... Pra você matar o Mog, você precisa bater pelo menos um nível 100, eu acho ali, 75, 90 e tal, né? Então, o seu personagem nível 100 e pouquinho... Vai ter que escalar o poder tal qual o cara que tem um personagem nível 400. Então, ambos vão ter que escalar. E aí, mano, a gente tem essa discussão muito sobre... Ah, modo fácil, modo difícil, não sei o que, cara. Mas eu acho que a conversa é que nem é essa. A parada é que o jogo te dá... A DLC do Shadow of 33, ela te dá as ferramentas pra você passar dos desafios. E aí, essa reclamação, mano, ela perde todo o sentido. Ah, ela é desbalanceada. Sim, porque esse é o jeito de estimular o jogador a explorar, a pegar a benção na obra... Mas o que eu mais vi foi pessoas se recusando a usar a benção da umbrárvore e morrer no one hit pros bosses. E aí, o cara fica revoltado. Fala, pô, morri um one hit com a minha build forte. É! Porque se você tem a build forte, aí você vai pagar 200 contra uma DLC que não tem desafio. Não faz sentido, cara. Isso é muito louco. Eu não tô entendendo. O gamer... O gamer, o nerd, recebido, tá muito reclamão, né? Mas é que tem coisa que não faz sentido. Sabe o que não faz sentido? Porque, como eu falei, ninguém é obrigado a gostar de jogar... De gostar de jogo difícil, nem nada do tipo. Mas a ferramenta está ali, cara. Eu tava vendo um vídeo lá daquele streamer gringo lá, o maluco que não limpa o quarto lá. E, mano, ele tipo... Ah, não. É muito difícil pra ser divertido. Mas o cara não deu uma voltinha no mapa. Não pegou uma benção da Umbrárvore. Aí, não. Ah, não. Não pode usar Summon. Veio um cara no vídeo do ontem lá. Eu matei o Bale. E eu falei, mano. Fiquei três dias pra matar o Bale. Foi um baita desafio pra mim. No meu nível de gameplay, né? Foi um baita desafio. E aí, mano, eu fui tentando desvendar. Fui conversando com o NPC. Mudei minha build. Peguei um tanque. Escolhi o Summon certo. Peguei a benção da Umbrárvore. E, mano, a hora que eu venci a sensação de você vencer uma boss fight difícil nesse jogo, nenhum jogo te oferece. De novo, todo mundo tem que jogar? Não. De fato, não é pra todo mundo. Ele demanda uma habilidade. Ele demanda uma paciência, uma resiliência. Mas, independente disso, você fala que o jogo tá desbalançado porque você não conheceu as mecânicas básicas do jogo, aí me pega. Porque aí você tá criticando o jogo, certo? E que tem que, de novo, tem que ser criticado. Tem problema na otimização? Tem que criticar. Tem que tá caro? Tem que criticar. Mas, quando o jogo te dá a mecânica pra você jogar ele, ele te dá uma mecânica clara. Ele aparece na sua tela. Se você quiser jogar aqui, você tem que jogar desse jeito. Você tem que usar essa mecânica. É assim que funciona. E aí você se recusa a usar essa mecânica e reclama da dificuldade do jogo? Eu não consigo entender, rapaz. Não consigo entender. De novo, não estou aqui defendendo que você tenha uma experiência frustrada. Mas, use as mecânicas do jogo. E aí, se você não quiser usar a mecânica do jogo, fala, pô, eu não quero usar a mecânica do Summon. Não quero Summon, não. O jogo dá 15 Summons pra você pegar, né? Acho que é uns 15, 16 Summons nessa DLC. E todos são fortes. Todos. Todos. Eles são extremamente fortes dentro da DLC. Ele te dá um item pra você upar o Summon. Se você não quer usar o Summon, tudo bem. Não use o Summon. Mas, entenda que você está colocando o seu próprio desafio. Se não quer jogar... Detalhe, todas as classes funcionam, tá? E a minha própria minha é o Lucky Salamander. O Lucky, mano, tá com uma classe que é só Esquiva e Katana Grande. E ele matou lá o Leão Dançarino. De boa. E no teste lá, ele matou também. Porque é totalmente diferente de mim. Porque eu já fui com o meu Maguinho Apelão. Maguinho no Argentinho. Cheio de Summon. E Vral. Rasguei assim como eu tive ontem também a Renala. E eu vi a Relana. Relana? Relana. Eu vi aquela Miss Maika, que é uma streamer de... Ah, Miss Maika que eu vi? Ou foi a Luality? Enfim, tem essas duas streamers gringas de Elden Ring. E, mano, é aquelas meninas que zeram o jogo no tapete. De dança, tá ligado? Zera com uma build nível 1. Então, é uma galera que topa um desafio a mais. Mano, estavam sofrendo na Relana, né? Então... Mas essas pessoas, elas já aumentam o desafio delas, né? Então, aí você não usa uma benção da Umbrárvore. Você realmente coloca desafios a mais pra você. Se você quiser. Se não, a mecânica tá ali, né? Então, não sejam contra a mecânica. Cara, o gameplay design desse jogo é incrível. A primeira boss fight que a gente enfrenta ali, se você for pela esquerda do mapa, você entra num túmulo e tá todo mundo... Esse virou um meme muito bom, né? Que ele mata aí na galera com um hit. O cara é... Todo mundo é Lorde Pristino no jogo. Aí chega lá um bicho merda, dá um hit e te mata. É... Ali, ó, o jogo já falando. Irmão, você precisa pegar a benção da Umbrárvore. Você precisa pegar a benção da síndice espiritual reverenciada. Se você não pegar, você não vai tancar. A regra é clara, tá ligado? A regra do jogo tá ali, ó. Na sua frente. Você vai jogar dentro da regra ou você vai jogar fora da regra? Se você for jogar fora da regra, você não pode reclamar. Você entendeu? Agora, de novo, o que tem que estar na regra, desempenho, o que seja. Aí é outra história. Agora, se tem uma regra e você tá fora da regra e tá reclamando, não faz sentido. Desculpa. Não faz sentido. Eu tô louco? Vocês podem falar. Falar pra vocês que tá louco. Mas eu acho que não, né? Definitivamente, eu acho que não. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Hoje tem guia. Eu atrasei. Ontem fui pro bar. Aí atrasei o guia de ontem. Mas sai hoje, que é um guia importante, complexo. Hoje ou amanhã, no máximo, que é dos caminhos aí. Facilitando a The Ring. Se tá muito difícil, vem com o paizinho, que eu dou aula. E eu apelo. Eu uso o Summon, tá? A galera reclamando. Não pode usar Summon. Não, você não matou o inimigo com uma mão amarrada nas costas, de olho vendado e com o monitor desligado? Não valeu. Aí é osso.